Amanhã é o dia internacional contra a corrupção e durante toda a semana vão ser realizados eventos para lembrar a data. Hoje a Controladoria Geral da União apresentou um balanço das principais ações do órgão criado há 12 anos para ajudar a combater esse tipo de crime. Mais de 12 bilhões e meio de reais devolvidos aos cofres públicos e quase 150 operações em conjunto com a Polícia Federal. Esses são apenas alguns números do balanço de 12 anos de trabalho da Controladoria Geral da União, a CGU, criada para prevenir e combater a corrupção. Neste período, mais de 5 mil agentes públicos e 4 mil empresas foram punidos por envolvimento em crimes. Os dados foram divulgados na abertura da Semana de Combate à Corrupção. O Portal da Transparência, eleito pelas Nações Unidas uma das cinco melhores práticas de gestão no mundo, também foi destaque no balanço da CGU. Com informações detalhadas sobre os gastos do governo, o portal permite o controle social sobre as contas públicas. Nenhum país do mundo tem um site que mostre as despesas detalhadamente em bases diárias nas dimensões do Portal da Transparência, com 14 milhões de acessos de cidadãos neste ano. Para marcar a data, a CGU também entregou os prêmios do segundo concurso de boas práticas, que reconhece iniciativas de combate à corrupção dentro dos órgãos do Poder Executivo Federal. O Ministério da Educação foi um dos premiados por causa de melhorias nos controles internos. Nós temos certeza de que a educação é o principal caminho para que a gente possa reverter essa situação de corrupção no país e possamos avançar ainda mais, tornando esse país desenvolvido e não livre da corrupção, mas com certeza reduzindo a corrupção a partir da educação e dos princípios e valores que nós podemos dar através da educação. O Portal do Consumidor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também recebeu o prêmio de boas práticas na categoria Promoção da Transparência. O site foi criado em janeiro deste ano para facilitar o acesso do cidadão a canais de denúncias e reclamações, e já teve mais de um milhão e meio de acessos. O Portal do Consumidor foi uma forma que a Anatel encontrou de traduzir em linguagem simples os direitos que os consumidores têm e os canais para acessar do Estado caso seus direitos não sejam garantidos pelas prestadoras.